Por acima de tudo o amor Bem, no terceiro bloco vocês vão ver que o Sonamor se encanta e se apaixona no que faz e por isso a gente quer compartilhar, quer dividir as nossas experiências para que todos que já nos conhecem, mas que estejam curiosidade de saber como buscamos o êxito o êxito que a gente busca é cada dia ter uma consciência que não estamos conformados com o que somos não estamos conformados com o que temos de bom e queremos melhorar e aí vem vindo vários projetos, várias coisas como já viram no primeiro e segundo bloco que a pandemia nos incentivou a criatividade e deu no que deu os primeiros e segundo bloco que vocês viram o terceiro bloco nós estamos com o doutor Luiz Gustavo Romagnolo que é essa simpatia aqui do meu lado direito, sorridente e que é o diretor de inovação e do lado esquerdo estamos com o Guilherme Sanches que é gerente de inovação doutor Luiz é o responsável pela arena de inovação e o Guilherme do Startup, é isso? Isso aí Então são dois personagens que estão trazendo uma grande novidade de ação para o Hospital do Amor e que pode melhorar para nós e para o Brasil inteiro, é mais ou menos isso Luiz? É isso aí Então vamos contar para ele qual a sua responsabilidade nisso aí Bom, obrigado pelo convite Henrique A gente teve essa ideia de inovação, de criar o Hub, que é o Arena por algum motivo muito interessante O hospital tem inovações frequentes desde que ele inaugurou Só o fato de trazer para Barretos e para a região uma coisa inédita que é o que não existia, que é a humanização no Brasil, já é um fato inovador Só que a tecnologia ela vem com isso muito importante, trazendo E o que a gente fez? Como o hospital hoje está em quase todos os estados com todos, ou prevenção, ou hospital fixo, ou as carretas Por que a gente não olhar a dificuldade local de onde as pessoas têm e trazer inovação para essa cidade através do problema que ela tem? Então o Hub, o que significa Hub? Significa como se fosse um satélite onde a gente conecta as pessoas e conecta as empresas que têm ideias novas para solucionar os problemas da saúde pública, que é o nosso norte do hospital É o nosso foco É isso Então o Hub, que é o Arena Inovação, ele vem fazer isso As pessoas, as empresas têm ideias O hospital tem os desafios que tem Eu não consigo ter acesso ao paciente O serviço público todo é deficiente A gente tem 80% da população brasileira utiliza o sistema único de saúde Somente 20% utiliza o sistema privado Então 80% E a gente sabe que essas pessoas precisam de acesso à saúde Elas precisam ter uma condição de ter acesso ao seu médico Ao seu fisioterapeuta, ao nutricionista E ter um atendimento adequado Tecnologia não é só um aplicativo Tecnologia está no relacionamento com as pessoas E o Hub faz isso O que nós estamos fazendo aqui no Hospital de Amor agora Que não é aqui em Barretos, é em todo o Brasil É captar essas informações Levar para as empresas e falar Como vocês podem desenvolver uma solução rápida? Que a solução rápida é o nome da startup Como foi a telemedicina para nós na pandemia Foi uma solução rápida O senhor estava contando que nesse estúdio aqui Tinha o telemarketing Ninguém pôde trabalhar, ninguém pôde vir Mas nós criamos aqui uma ação muito rápida Da teleconsulta e vem crescendo Imagina hoje nós temos 2 mil pacientes Que deixam de vir para o hospital por mês Então nós temos um benefício Eu falei para o Sérgio Isso é humanização Exatamente Então vocês estão em outros projetos Buscando ampliar essa capacidade para mais coisas Porque quando a gente olha a tecnologia Eu gosto dessa frase que é o seguinte Por que que só as pessoas que têm condições financeiras Podem ter direito à tecnologia Então o que a gente faz é soluções para a saúde pública De uma forma em que as pessoas que demoram para chegar ao médico Ao tratamento dela Um ano, dois anos Porque fica num papel anotado A tecnologia vai dar para elas soluções em uma semana Em menos de uma hora Sim O crescimento disso Para nós é um motivo de ter muito volume Mas o crescimento é que nós podemos compartilhar os nossos erros Os êxitos nossos A experiência que nós temos em várias coisas Que nós nos referimos para o Estado Por exemplo, o Maticiamento Foi um projeto desenvolvido por nós Isso mesmo Nos AMES Nos AMES E se tornou um case de sucesso Tem mais outro projeto nosso Se tornou um case de sucesso agora Que o Estado cola na disciplina do serviço público dele E é importantíssimo Guilherme, vamos falar sobre startup Como é que é esse projeto? Vamos lá Bom, basicamente vamos entender o que é uma startup Para quem nos assiste aqui Eu também, esse nome eu achei completamente Eu achei uma coisa tão simples de falar Mas não entendi Difícil de entender, né Henrique? Mas vamos lá Basicamente uma startup é um projeto de tecnologia Que tem um grande potencial de ganhar escala Ou seja, de se tornar muito grande E para solucionar problemas que tem uma densidade muito grande Então, por exemplo, hoje Esses aplicativos que a gente usa para nos locomover Para pedir comida em casa Eles começaram como startups Como projetos que solucionavam problemas E se tornam muito grandes Para milhares, milhões de pessoas usarem isso no dia a dia E esses aplicativos mudam a nossa vida Basicamente o que a gente está fazendo aqui É conectar startups Ou seja, projetos de tecnologia Que tem um potencial de escala muito grande Ou seja, de solucionar problemas Em uma densidade muito grande No Brasil ou no mundo todo Só que para resolver problemas de saúde No nosso caso aqui Em vez de solucionar problemas de mobilidade Alimentação A gente está focando em solucionar problemas de saúde E o primeiro ponto que a gente fala É compartilhar o nosso propósito Nosso sonho Apesar de ser tecnologia Na inovação De lidar o tempo todo com pessoas Com ideias brilhantes Tudo começa no subjetivo No compartilhamento do propósito Então quem está aqui com a gente hoje As mais de 60 startups que nós temos Elas se conectam com a gente No sonho de transformar a saúde pública do Brasil Que é o nosso propósito número um aqui É, a saúde pública no Brasil é muito desigual E tem uma Um viés muito triste Eu, por exemplo, peguei a Santa Casa de Barretos Com 128 metros de contrato Com 280 leitos na época E tinha no contrato explícito E os médicos eram contratados Serviço à distância Tinha, acho que não tinha 15 médicos Que tinham contrato presenciais E eu fiquei imaginando Mas nunca tinha visto isso Porque a nossa cultura e nosso sistema É oposto a isso É médico presencial 24 horas de tratamento Em equipe multidisciplinar Equipe, o hospital todo Obrigatoriamente com a equipe multiprofissional Para compor o processo da medicina do câncer Quando eu fui para a medicina geral Eu vi uma falha imensa no sistema Uma desonestidade imensa no sistema E que acho que achar soluções Está dentro de um processo De vocês, principalmente o Luiz Extraordinário médico humanista Descobrir ferramenta Que possa também mostrar claramente Onde pode estar cometendo Os grandes erros na medicina Que não se falam nisso Luiz, presta bem atenção uma coisa O Barretos tinha um contrato Durante 10 anos De uma equipe médica na UTI Que ninguém era intensivista Sim Tinha 47% de mortalidade E... Em 20 leitos Em 6 meses nós passamos para 14% da mortalidade E tem uma equipe totalmente Uma equipe profissional Com especialidade intensivista Então acho que existe uma necessidade De se criar um conceito De dar parâmetros para qualquer gestor Saber que você não pode ter também Um comissário de bordo Sentado de copiloto ou de comandante no avião Então acho que tem que ter uma ajuda Eu dentro desse processo De que os gestores de hospitais As pessoas que pensam Que entendem de saúde Engole Engole uma solução De goela abaixo Que o prefeito põe O médico é amigo Um ortopedista na UTI Põe um cardiologista Num lugar indevido E assim a distribuição Henrique Eu acho que isso é uma frase bem clara É uma palavra que chama inovação A inovação não está num aplicativo Que a gente pega o celular E olha só ali E fala Ah, vou entrar em contato com um médico Inovação está em gestão Nós temos 6 pilares de inovação Nossa fonte do hospital Pesquisa clínica Prevenção Gestão hospitalar Devices médicos Que são esses produtos Que a gente cria Para operar o paciente Para aplicativos A gente tem a parte De análise de dados Comitê de dados Análise de dados Que outra é uma parte Inovadora Que tem que ser formada E o último pilar Que não por último Mas é o mais importante É a prevenção Esses 6 pilares Da inovação E a gestão hospitalar Está nisso Isso que você fez De modificar É inovação Sim Mas nós vamos dar uma ferramenta Oferecer uma ferramenta Que o médico Que o gestor Que é o Sim Ele tenha visão Da onde ele pode estar cometendo suicídio Na gestão dele Sim Eu estou comentando isso Porque seria uma ajuda Extraordinária A gente ter uma lista Chamada de checklist Para a saúde pública Você não pode tampar o sol Com a peneira Você não pode pôr Põe na Nós tivemos uma experiência Os postinhos aqui em Barretos Você tinha um Ortopedista No lugar De um generalista De um médico De especialidade De família Não tinha solução Encaminhava tudo Para Santa Casa Pusemos um especialista De 20% Passou para 90% A solução No próprio lugar É isso que nós também Precisamos Ter condições De estar Criando Condições De ajudar O serviço público Melhorar Tem um dado Henrique Muito importante Que é o custo de saúde A gente O senhor sabe disso Vive isso no dia a dia Nos últimos 20 anos Todos os anos A inflação médica Ou seja O custo de saúde Ele fechou Em uma proporção maior Do que a inflação Do nosso dinheiro A inflação Mas faz 20 anos Que a tabela sua Está congelada Exatamente E ninguém faz nada Exatamente Então a saúde Ela fica mais cara Todos os anos Porque existe procedimentos Mais caros Os laboratórios Os insumos São importados O dólar sobe É um caos Exato Mas o que é O que nós estamos fazendo aqui Queria que cada um de vocês Deixasse uma mensagem É mostrar Que nós somos inconformados Nós estamos mostrando aqui Que aqui ninguém é conformado E está todo Cada um de nós aqui Tem uma responsabilidade De modificar a história Desse país Luiz Deixa uma mensagem Para esse povo A mensagem Que eu deixo é Se você Que já passou Por uma experiência Aqui com a gente No hospital Ou você conhece Alguém Que tem essa experiência Que tem alguma ideia Alguma solução Em que possa melhorar A qualidade de vida Sua Do seu paciente Enfim Médicos Estou falando para todas as pessoas Traga para nós Traz para a gente A gente consegue Possibilizar A possibilidade de viabilizar De trazer essa solução E quem sabe A sua ideia Hoje pode estar No mercado E pode estar ajudando Inúmeras pessoas A melhorar a qualidade De vida delas Que brilhante Gostei Excelente Guilherme Deixa a mensagem É a mensagem É que nós Que trabalhamos aqui Com inovação A gente costuma ver O copo Sempre meio cheio Então tem problemas A gente tem desafios Mas com grandes problemas Nascem grandes oportunidades Então A saúde pública do Brasil É o mar de novas oportunidades Para novos aplicativos Soluções Ideias inovadoras Então para quem tem Uma solução Para quem está pensando Em uma possibilidade Em novos negócios Temos pessoas aqui Capacitadas para poder Desenvolver Isso junto É um departamento É um departamento Mas aí nós temos De dar o telefone E pôr na Uma tarde agora O telefone seu E do seu escritório O Luiz é médico Muito ocupado Não sei se eu vou Dar o telefone dele Que ele não tem jeito Mas liga O Guilherme É responsável Para conectar O que é A responsabilidade Desse projeto E o orgulho Que nós temos De falar Sobre inovação E criatividade Isso tudo se deve A capacidade Que Meu pai Entregou essa obra Para Na intercessão De São Júlio Estadeu O programa Vai estar sempre Pautado Com a imagem dele Porque Ele é o santo Das causas impossíveis Nós não temos Condições financeiras Para nada Do que nós fizemos Até hoje A não ser A ajuda A honestidade De tratar por amor E a intervenção De São Judas E a aliança Que meu pai Sempre teve com Deus E que eu tenho De fazer o que é certo Igual a todos É isso que é O hospital do amor Esse é o eixo dele E a inconformidade Você está vendo Estimulho de pessoas Que vieram aqui Junto comigo Só falando Que querem melhorar É isso que nós Queríamos mostrar Nesse programa Chamado Acima de tudo o amor Meu nome é Dania Eu sou Supervisora do Departamento de Serviço Social Eu atuo na instituição Desde o ano de 2010 E aí depois de Aproximadamente dois anos Eu assumi a supervisão Da equipe O Serviço Social Ele se organiza Para tentar atender A maioria dos pacientes Pelo menos a maioria No primeiro dia da consulta Porque é o momento Mais importante para eles É o momento que a gente consegue Fazer várias orientações Acerca de direitos mesmo O que eles têm direito Enquanto cidadão Enquanto paciente oncológico É com o intuito Realmente de atender Quem está desprovido De possibilidade De se manter aqui E de se alimentar E de dormir E aqui como a gente Já foi denominado Hospital de amor Justamente pelo amor Que a gente trata o paciente Com o colaborador Eu entendo que não pode ser diferente A gente tem que ter esse cuidado Também com eles Porque muitas vezes Eles colocam a dor deles No bolso Para poder vir cuidar Da dor do outro E dada a ocasião Uma pessoa me procurou De uma pousada Me pedindo ajuda Porque ele estava vendo O paciente assim Se acabar na cama Ele não saía mais da cama Porque ele sentia muita dor Então ele se isolou Nesse local A pessoa que era proprietária Dessa pousada Teve a humanidade De vir aqui Pedir ajuda Pedir socorro E aí em conjunto Com a ouvidoria E com a psicologia A gente fez uma intervenção Na ocasião Com a equipe médica E a gente conseguiu Incluir ele Num estudo Que Quando ele fez o uso Do terceiro comprimido Ele já não tinha mais Nenhuma ferida E aí quando ele voltou Para me agradecer E para dizer Que ele tinha conseguido Tomar um banho Sem sentir dor Então é É um reconhecimento Assim De uma ação Que Para mim Não custou nada Foi só me mobilizar mesmo Para procurar as pessoas Corretas Para poder Tratar o assunto E para ele Fez toda a diferença Na vida dele A dignidade Para ele Que foi retomada Então eu Como barretense Sempre sonhei Trabalhar aqui E aí quando eu me Graduei Eu tentei Incansavelmente Por dois anos Entrar Eu tinha Tanto sonho De trabalhar Pela proporção Que o hospital tem Quanto pelo cuidado Com o outro Então assim Para mim Eu sou super grata Ao hospital A minha família Eu construí Depois que eu entrei No hospital Adquiri a minha casa Depois Então assim É uma empresa Muito idônea Muito correta E eu tenho muito orgulho De trabalhar aqui Parabéns Hospital de Amor Pelos 60 anos Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo O amor